E aí quebrada, você tá bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, às vezes você acorda inspirado, às vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar porque você tá no seu melhor dia É isso que a gente separou hoje pra vocês aqui Rimas de quando os MCs estão no seu melhor dia Desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão Muito obrigado mesmo de verdade E se você quiser receber um salve também Deixa o seu nome aqui no comentário Que todo vídeo a gente separa três nomes E um dos vídeos pode ser você, beleza? Na lista dos salves de hoje Uma vez um moleque veio querer me trollar e perguntou assim O que a vaca dá? Eu falei, é leite, fi Aí ele não conseguiu me trollar Mas o salve primeiro aqui vai pro David Quando eu vi eles fazendo essa pergunta besta Quase que eu dei um tapão Igual aquela brincadeira do Huawei Por isso que o salve depois disso vai direto pro Cauê Quando for assim, mano, é melhor nem brincar Porque se o bagulho for ruim eu já logo saio E o último salve que eu vou mandar hoje tá escrito aqui, ó É pro Caio Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Vai fazer NPC Essa daqui é pronta Hoje o Yogi tá Obrigado pela roda Obrigado pela roda Obrigado pela rosa, pianinho, cê vai perder pra mim Cê aceita um cafezinho? Por isso, que esse cara aqui o amasso Obrigado pela rosa, cê diz obrigado pelo amasso E os ideias se não quis, obrigado pelo amasso Mano, eu passo aqui, até porque o meu verso hoje é hectares Não quero cafezinho, tchau professor Girafales Eu faço rima, esse aqui é o detalhe Não tem cafe mesmo para o professor Girafales Ele é o Chaves, e não fez rima improvisada Cortei suas asas, você fez pipipi nas suas calças Não sei, não é visto forte, a geração de freestyle Você também tá com a namorada na moral Então vem de mão dada que eu vou bater no casal Não, eu sou amigado, não é meca, é meca Meu verso é sagrado, os dois meninos brancos é o hip-hop E sua dupla logo, manda um prau do Tic-Ton aqui Um chapão aqui na minha frente, vem falando que nós tem inveja no teu som Só que agora eu chego no coliseio e já mostraram Os moleque foda aí já é bom Sabe por que é que agora na minha frente eu juro Que esse rapera sempre treme Esse arrobado tem pelo salhite No final as contas, a cabela cê não lembe Esse aqui é o arrobado, esse aqui é o Thiago E cada homem é improvisado E o Thiago, o Thiago é muito mais pesado Esse aqui é o arrobado, se você não entendeu, tá ligado Por isso que agora, essa base tinha que assassina Chanel, cê quer lançar um hit, pode ver aí, o Thiago te ensina Vem, 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 vem Cê não até que eu já sinto falando besteira Em vez de lançar um hit, eu não sei o meme O meme mais engraçado que o Jacarelo inteiro Gente, pode ver que eu uso a mente Batendo nesse mano, deixa o delinquente dele Gente, meu mano, cê sabe que agora não batiste Gente, tá falando, tá vivo, você tá vestido assim Você nem consegue pensar na sua corrente, amigo Eu sigo e faço meu vestido no ar, vou orando Eu reduzo a corrente, te prendi Eu levo junto seu pescoço Sabe o que é só mais engraçado que sua carreira? Cê não é engraçado no fim Porque cê é referência de como você é meu cara E você é uma referência de como você me sinta Aê, eu tô aqui com o resultado Agora aqui é que pode se bater Eu vim para, mas é pra você Chamar 50 segurança pra defender Tipo assim, agora sim, rimazinho 3, 2, 1, 1 Tranquilamente, eu acalmo a minha pineal Pois sei bem que isso é uma seletiva regional Você quer estar no estadual? Eu sou um cabelo de fogo que ironia o calor de 40 graus Então eu bato o soletor Isso aqui é um heavy metal Ela tem o sonho tipo nacional Seu cabelo é de água e eu sou um peixe abissal Se você quer rima, eu faço Se você quer, eu encaixo no compasso É um crime te enfrentar, isso é assédio Pra você é um crime, pra mim é um privilégio Nesse momento, na verdade isso é entretenimento Pensando bem é um sacrilégio Não, não é um privilégio Enfrentar levit que é só o aquecimento Você vai caindo em esquecimento Tipo o SUS não é pronto atendimento Sabe por que? Eu trouxe outro momento Pois pra ganhar de mim Você vai esperar muito tempo, caralho O que te vira, esse é meu trabalho Me comemorar, que eu sou igual uma daga Eu vim te deitar e aqui você te chava É por isso que na frente trava Eu sou como o fogo de Jesus e sua água nunca apaga, pô É uma lâmina, é uma chama ardente Eu percebi que você não tá na frente Porque se eu fosse perdão na primeira fase não seria pra você Não seria pra você Tu falou isso antes, a partir de hoje vai ser Essa é a verdade Tu achou que essa gastação isso é resposta de freestyle, pô Entende? É isso aí É o Shuler MC Nunca batalha comigo É na moral que tu sabe que qualquer batalha é o mesmo final Ele fala que é o mesmo final Mas na moral, esse cara vai tomar um pão Se esforça a Sofia, eu sou carne de pescoço Veja no animado que você tá no meu colso Tiago, rapazinho O, 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 o Pai, não tô sozinho Peça lá vibe, não vibe no caminho Quero ver como ele é agora que o Shuler é famosinho O, 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 o De ticcboc, emicídio, freestyle Isso é mentira Ela quer gachaça, ela quer zoeira Então eu vou matar a Barbie maconheira Na moral, na moral, na moral A Barbie maconheira e ele fala depois Só não vale reclamar e depois pedir um pois Falando da caçação, eu lembro tudo, ele é caro amigo Te dou uma rima e depois pode até pedir Isso é assim, musiquem 3, 2, 1 Temos gritando que tá na vibe, mas a Barbie foi mais ou menos Esqueci no Barbie com problemas Na moral, na moral, na moral, ela é a Sofia Mas antes, sofria Eu também uso Muito as coisas na cara, rapaziada Sou grande, um otário Mas você sabe que eu venho da rua Você falou de Sofia Sofia Mas essa rima aqui não é sua O primeiro round pra me atacar Esse cara que fala do Bênus Bênus é o reino do Detroit Por prazer de você O que você falou do BAM? Eu não passei no palco, só tem panela, eu queria de fazê-la. Ela falou que eu falei do BAM, só que você falou do DRECA. Então vamos falar a verdade e escuta aqui nesse beat. Do you know this way? Ou não, você não é triste? Meu Deus, agora que eu não entendi. Você simplesmente mandou um ataque, meu parceiro e eu entendi. Ele fala que eu tenho panela, mas eu acho que eu não errei no free. Santa Catarina, vocês estão em peso, vieram me assistir até aqui? O que eu tenho limite? Já tá vendo a maior vibe, tu errou o drop no beat. Até porque eu vou te falando, escuta aqui no improviso. Tá errando drop e arrumando gritos aqui, vai ficar muito curtido. Ele não vai ficar muito comendo até porque eu entendo. Desde que eu já comecei uma live no tráfico do beat o ano inteiro. Mas é que parceiro, cê sabe que agora eu não faço isso por dinheiro. Chulano, império, lábua do beat, parte 2. O feitiço contra o feitiço de guerra. Na verdade não é memória, agora eu sou tipo mestiço. É que quando mexe boa música, cê não acha que a massa que eu faço mestiço. Até porque eu vou te falando, escuta que ela entescria. É difícil clamir na maneira rima, nem tá com a barulha pra sozinha. Um, três, dois, um. Tchau. 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 Chama do bernos no passe do Snoopy Dogg Rima! Então presta atenção que eu vou pagar pra ver Falando que é o Snoopy Dogg, Falando que é o JP A cara do letalho não sabe fazer rima Avisa o branquelo que aqui falta melanina É de falta melanina, eu faço punchline E avisa o Brenos que aqui falta freestyle Eu falei do mano e do mano de graute Mas quem bateu o levo do lindo no primeiro round Nada, 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 nada Então eu chego e eu faço nego Isso aqui é um show, salve para o Nino Mas não vai fazer speedball Eles vão falar do mano de graute Agora ele é freguês Fala do mano de graute, quer subir no rap Um degraute cada vez Você não é o rei do Tchulala Você é o moleque, rainha do Tchulala E eu sou o rei do Bumbap Só que esse é o proceder Esse mano ainda reclama que eu faço clichê É só esse clichê que vocês querem Só que hoje eu faço show É o rei do Bumbap E é o rei do Tchulala 3, 2, 1 3, 2, 1 Pois aqui, hoje aqui, cê tá por like Não é relâmpago, marque, é mais ou se fudeu Ó como eu roubei sua bike Ô, tá defendendo, meu mano Por isso hoje você é escroto Na minha frente ele não manda rima Ele só corre de um lado pro outro Ô, 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 ô Ô, 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 ô Corre de um lado pro outro Cê tem ligado em seu argumento Até porque isso aqui não é batalha Pra ganhar de você é só um aquecimento Que loucou o meu bike Eu já tô aqui, mano Eu tô pequinho, Július Achou que eu tava brincando? Isso não é brincadeira Mas sabe, meu carça Hoje tá na trincheira Achou que cê tava brincando Hoje eu vou te matar Na aldeia, na leste, na norte Não importa onde cê esteja Eu vou tá lá Não importa onde cê esteja Mas se eu já quer matar Você vai tá lá Mas você só vai apanhar A aldeia, neste ano Não volta, pimpoteiro Você vai ser o melhor da geração Quando você queimar a aldeia primeiro A aldeia é o melhor da geração Eu sempre fiz isso E mantive o coração Por isso eu vou chegando Hoje eu vou te matar Sempre tem um invejoso O que que é tá no meu lugar O que que é tá no meu lugar? Nunca, eu ponho, meus caras Eu devo confiar, meu povo Porque sozinha não consigo O que é que fazer? Porque eu rio, mano, eu faço meu show Sabe por que eu vou esperecer? Rio, mano, agora eu vou te deter Sabe por que? Tá entendida? Raiada, c*** E hoje vai ser c*** Tá certo Tá ligado, Detroit Michigan, dialeto Tudo bem Por isso faço R.A.B Tudo bem Por isso que agora eu vou te bater A minha c*** estaria onde vai ser c*** Já que você falou Você vai ter que fazer Na sessão Eu tô fazendo isso Com o microfone na minha mão Você não entendeu Que você é uma sequela Emice Pivoquinha A sua história com um panela Emice Pivoquinha Oh, 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 oh Oh, oh, oh Emice Pivoquinha Eu sou emice Pivoquinha Eu sou Karol de Niterói Por isso que hoje eu tô mostrando a minha voz Karol de Niterói Matando o cristalheiro Jorge, me peça todo E vou matar esse maconheiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tendo atitude de PM Se quer na coronhada Hoje sua perna treme Mas eu que sou PM Nessa instrumental Com o mic na minha mão Tô uma poeta marginal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Poeta marginal Matou da forma cruel Segunda BRJ Marginal da Marginel Aí cê tá fodida Entendi agora Peço licença BD há sete anos Eu não tava Se Melza em sete matou Imagina a presença Eu não tô discutindo Falando até do Neo Por isso que agora eu te mando pro céu Você falou do Neo Mando sem se puder Parabéns do Eterna Sombra lá do JP Suave Vou só descer Mas é minha defensa Eu tô te assistindo Eu que sou sua referência Cê não é minha referência Aqui eu sou sensei Cê lembra antigamente Que eu te espanquei Na edição de crepe No que você é rei Não aprendi com você Fui eu que te ensinei Mata esse cara agora sem ganância Cata a boca meu mano Você já não tem o hype de criança Agora ele tira a camisa Demora na improvisada Tira a camisa Que eu tiro suas rimas Hoje não sei foda sem nada Tá ligado que eu faço pro Stanley Mas hoje eu te provo meu mano Agora que esse é o detalhe Tira minhas rimas Não, missão cumprida Pra cê tirar minhas rimas Cê tem que tirar minha vida Mano, não adianta Porque pra mim você é fraco Esse é o Michael Jackson Agora tá rimando Já te bate tanto Que o Jackson ficou branco E a ré Quando você agora Eu sou MC Jackson Mas não é 5 Eu te mato em 3 Sabe como eu faço Mano, agora eu não espero Não é 5 nem a 3 Vai matar de 2 a 0 Apaiou pra ficar branco É isso que você disse Você tá roubando a frase Que é lá do seriado do Cris É seriado do Cris Tá ligado É assim Cê tem 2 empregos Fazer trap E apanhar pra mim Eu quero pra ti Máquina missão É o Cris Eu me deixo as rimas Então me chame de Maikão E aí Agora sabe quando eu vou falar Quando eu ver beat trap Eu vou instalar Eu vou instalar Cala do Cris Hoje eu te mato Você roubou minha rima Mas isso é um fato Pra mim não tem problema Eu faço no freestyle Eu sou igual a Rosselli Eu tenho duas punchlines Duas punchlines Vem cá topa do Leléu 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 É hoje que o rei do Tik Tok Vai tomar um pau Do Leléu E pro Fael É Ô Johnny Você perde na unha Você tá falando de mim? Olha a sua cara Parece uma cruz Vem cá topa do Leléu 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 Faz barulho aí Só quem põe a tia do Fael Vem cá topa do Leléu 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 Caralho Eu amo batalha de rima Vem priminha doideira Vem cá topa do Leléu Você falou que eu ser Banguela Ai chama de piranha Colovor que é te amarhando o teu Você tem dente no céu da boca e arranha Tá ligado tá fudido Levou o Catarina de fusão Só consegue ganhar a batalha Quando tu leva a família e os amigos Vem cá topa do Leléu família e os amigos, pelo menos eles me apoiam. Por isso que agora eu vou quebrar se eu e esse Miss Johnny vai ter que andar com uma tipóia. Eu só ganho batalha quando eu levo os meus amigos. Amigão, tenha esperança. Mas eu nunca ganhei batalha ficando raipando por querer agredir uma criança. Eu não agredo uma criança, meu mano. Quando agredir uma criança, eu vou estar batendo em você. E geral vai saber, porque contando o dente, porra, todo mundo vai ver. Você ficar falando de criança, agora no freestyle, eu vou te mostrar pra não proceder. O moleque pode até ser criança, mas se ele mete a mão no mic, manda mais post-live que você. Esse já não sabe. Esse assunto é da mancada. Mas não foi isso que você estava falando nos histórios do Instagram na semana passada. Então presta atenção. Amigão, nem adianta acabar mancada. Faz o seguinte, encosta no chão, não é ouvir de novo pra ver se eu não te cumpro de porrada. Olha aí, representando o proceder. Decindo o palco, você não encostou. E aí, Fael, você vai fazer o quê? Você sabe, eu sou criança de literais. Você quer defender o moleque, por que eu sou arrombado? Virou advogado de playboy? Virou advogado de playboy porra nenhuma, adora, e você vai se fuder. Por isso, o que que derante homem se falou nessa batalha agora, você vai perder. Você vai agredir o menor? Tá ligado, mano? Então presta atenção, deixa eu te falar. Se o rap é a união, tem uma agredir. Fica tranquilo, meu menino. Eu vim aqui pra te salvar. Eu mando abrir mais gente. É isso! É isso! Salvador vai chegando, meu parceiro te mandando mais um apante. Representando agora, independente se isso é o hype. 2015 ele era o Chris, hoje em dia é o Big Mike. O Chris virou o Big Mike, mas tá ligado que eu não sou ileso. Em 2015 ele era o Salvador, hoje ele é o Kiko Obeso. Puxa, é chico. Quando eu te conheço, você parecia o cracudo. E eu vou te falar uma fita, nós tamo aqui na aldeia, tão bem gordinho mesmo, a geladeira já tá cheia, mãe. Eu tô tentando bater nesse otário, cê tá ligado que na rima cê não é nem o adversário. Não é trifásio, mano. Tá ligado que cê caô, é gavias da fiel, não confunda com tricolor. Eu tô confundindo em tricolor, então tá ligado que agora eu deixo meu versado. Gaviões da fiel, lembrei da Libertadores, então bate na minha frente que cê foi eliminado. Eliminado e o sonho não acabou, tá ligado é desse jeito, mas parceiro não constrói, é o último campeão mundial sul-americano. Seu time pra mim é pequena, é truta, cê tá tirada. Então eu já proponho meu time, hoje é pequeno igual a porra do teu sonho. Então cê consegue entender, na moral, porque meu time não precisa mais de um mundial. Porque eu já ganhei tudo o que eu podia, sou dez vezes campeão, meu sonho é bem pequeno, tá na palma da minha mão. Aé, se você é um mané, o sonho na minha mão e o Cris embaixo do meu pé. Isso que cê disse, se exatamente o olho, não vem pra se mergulhar-se. Cê fala que tá embaixo do pé e acha maneiro, quer ver o que vem de baixo? Então senta no formigueiro. Cê tá no formigueiro, vai se fuder, tá ligado, cê gosta do sertanejo, pode crer, vou te falar uma fita, eu sou verdadeiro, você é diferente, cê senta no fazendeiro. O Brasil inteiro que senta pra me assistir, desse jeito tá ligado, mano, não é a bosta, quando o Cris ir, eles viram de costas, eles não viram de costas, senta pra te assistir, quando eu tô rimando no mar, eles levantam pra partir. Tem que ir, eu tô sempre com os MC, não precisa enxergar, tá ligado, como a morte vir conhecer você. Ele é precoce, falando só no fértil, o Shuler pode ser precoce, só que o Magal tem discussão erétil. Ei, papo de Mano, se eu tenho discussão erétil, ele sabe disso, ele tá me olhando. É papo de quem não tá transando? Não, me leva a mal, eu tô preparado pra tudo, menos pra vida que eu tô levando. É papo de quem não tá transando, vem pra entender. Esse papo, quem puxou foi você. Desculpa, esse é meu free, ele tá puto comigo, que ele só atacou e eu te respondi. Respondeu? Se eu responder, eu botei sua cara no chão. Se der um preservativo na mão dele, ele enche e faz virar balão. Agora eu mostro pra você, que liricamente, sem brecha, eu te fudi. Se der um bagulho na mão dele, que é um preservativo, ele fala, que é isso aqui? Tem que é isso aqui, na improvisação. Aí ele falou que se der uma camisinha na mão, eu vou fazer um balão. Não deu pra entender esse moleque, camisinha, eu faço um balão, que é isso gostoso, é no pelo e na pele. 3, 2, 1. Ele acha que é da hora, aprendeu como assistir no YouTube, seu parceiro, você se deu no pelo e na pele, não sei o que você cuspe. Então para de achar que é o cara, porque você morreu no trilho, aí você tá vendo o Lola com a Laura Miller. Virou balão, é mesmo assunto, toda hora no caminho, eu tomava mendigo, mas mano volante, ó, dando carinho. Tá chapando? Tá batando a mendigo, então tá talaricando. Não me lembra, aí que cê se cuspe é, então mendigo meio, fez fedido e na m****. 3, 2, 1. Rima! Fala pra mim, aqui na disciplina, tem uma parada, só pra curtir o clima, vamos seguir a doutrina nesse clima, mendigo não fode, MC no seu gima. 45 segundos, e foi o que você falou, que eu tava rimando, isso até te incomoda, é que eu sou de miliano, dos fichas ali de rosa, e no 45 segundos, é mais tempo que você, uma f***. E o que você falou, é que eu falei no f***, e quando eu falei no rote, eu me lembro, 45 segundos, tava me assistindo. Não, isso eu tô presumindo, atacando o Tizioane, você que tá aí, indo, achando que é da hora, pode cair essa brecha, que eu te ataque e te respondo, eu não fujo da conversa. Não é verdade. Rimas em 3, 2, 1, rima! Tá vendo, como ele mostra sagacidade, nem sempre tem a ver com rima, o sentido é fazer vibe. mas por isso, hoje o Chaguel toma uma cança, e o Bênus também, porque não carrega nas costas. Eu já falei pro Schuller, o clima não é ameno, o Bênus é o rei do decante, eu tô pouco. o Bênus é o rei do decante, mas não atrapalho, aqui anda e aqui a tia chata, pra cá. Rimas em 3, 2, 1, rima! Na verdade a Sofia não pensa que ela brincou, na verdade ela pode também, com você entender meu parceiro, que nessa batalha eu mando bem, é que honestamente meu parceiro, se fala de Bob Soja não se encolha, você é tipo um alente, sua mente não apresada uma bolha. É, não apresada uma bolha, e você é sequela, eu trouxe o Mexica de fora, em questão de bolha, acho que eu furei ela. Sabe, entendeu? A maneira que eu faço, sabe que eu vivo, você sai tonto, é Bob Esponja Matei, estou pronto! O que é o Counselor? Pesce? tá entregando e fui completos. E você rimou mal demais, na improvisação, ele vem dois pés no peito, eu tenho esquiva, né irmão? Então aqui nessa luta caiu de costa no chão Pague o dito que o pai vem Tirado no maculho e vim a jupar e tal o play Falou que tem respeito, rimou nada desde cedo Então pelo visto, isso não é respeito, é medo Jamais, jamais vai ser, essa que é a proposta O importante é se eu levantasse e cair de costas Já me derrubaram, eu me ergui com a minha fé Sete vezes no chão, oito vezes de pé Olha, e mesmo o dentado te bater não é difícil E como você tem, eu também tenho respeito Porque até dentado te ganho do mesmo jeito E ninguém faz a perda em uma tesão Mas a rima é operativa, ninguém tem construção Ele faz de tudo pra ganhar e ser campeão Fica deitado, bebe, é mais fácil de eu te enterrar no cachorro Fica deitado, bebe, é mais fácil de eu te enterrar no cachorro Fica deitado, bebe, é mais fácil de eu te enterrar no cachorro Fica deitado, bebe, é mais fácil de eu te enterrar no cachorro Fica deitado, bebe, é mais fácil de eu se enterrar no cachorro É por isso que você achou que eu ia atravando Mas você sabe, eu estou me distravando, todo estrago p ain' Realmente eu sou inteligente Sabe o que eu sempre fiz com o coração Para o bar é a porta Juli, Juli, Juli Você tinha razão Fala de cantar Sabe o que a Juli vai risando Aquilo improvisada Engraçando o homenismo de MC Que não conta porra nenhuma Nem a Claudia Leite virava A cadeira foi a MC Sabe o que agora tem o Ela não virou a cadeira pra mim Mas você sabe que eu sou inteligente Eu não quero mostrar o talento pra quem tá de costa Vou mostrar pra quem tá de frente Eu beijei a sua boca Depois você foi lá pra minha casa A gente tomou um Red Bull Ficamos nas alturas e rolou até na brasa Só que nem tem que falar Que você é o meu inimigo Fael fala pra mim qual é o gosto de chupar minha c*** Com o gosto da c*** do seu amigo Sai da moral Já parei várias vezes Qual o problema eu tô bem chupado Deixa eu parar o bagulho aqui na rima Eu como tu e a na brisa A na brisa nada Até porque você não sabe Não tem argumento pra dizer Você falou que era a débil rinha Eu já tico ela E na cama ela é melhor que você Sabe o que eu sou? Ela do meio que a 60 Então hoje você vai se encontrar com o capeta Aproveita e vai lá na minha casa que eu vou fazer c*** nele Enquanto você assiste batendo o capeta Mas eu não vou fazer ele em conta E você é que não tá a pedir nada Porque você não é bom na atranda E muito menos na improvisada Eu prefiro ficar em casa batendo a boleta Por isso que a Guaralhinha é MC Eu prefiro ficar em casa batendo a boleta Porque minha mão é muito mais gostosa que você Aê Cinco contra um É muito melhor do que a sua c*** E de teu bumbum Nada bem Já começou errado Pois tá errando essa contagem A nova geração tá fazendo auto-sabotagem Cê sabe que essa rima geral já vem a mandar Se ser uma nova geração tá precisando estudar Realmente nem na bola Preciso mesmo Por isso que eu tô na escola Então tem calma Que eu não espero que a f*** Essa vontade de c*** Eu vou o canão na sua cabeça Alvo na sua cabeça Alvo na minha cabeça Oh! 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 3 2 1 Alvo na sua cabeça Mas não fico na sua calma Canão na minha cabeça Desvio dele na alma Cê tem que entender Sou uma ótima MC Ele ainda tá na escola Minha escola vem aqui Minha escola vem aqui também Tó que vem que bem Você sabe eu rimo bem, aqui eu não falo quem quem Olha só, vou matando, nem sabe quem formo Desvia tua alma, não esquivo do corpo Por isso te espada, não esquivei dito com usão da minha garganta Você fala de bem bem, você é moleque Prazer, nem eu falo agora que é 777 777, só que é bem, bem, bem E não é um capeta, então é meia, meia, meia Desculpa, 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 é que eu não tô mandando O celular caiu, não queria te ver apanhando 3, 2, 1 Se meia, 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 você tá arrumando treta Com a minha caneta que você é o filho do capeta Na moral, hoje você fica na pista Não sabia que ia trovar uma toela na Paulista Ô meu mano, você tá com saudade das batalhas de rimas? Eu acho que muitas pessoas estão com saudade das batalhas de rimas aqui Principalmente as pessoas da plateia Porque elas vão lá pra assistir, né É difícil você ter uma plateia fiel que vai lá pra acompanhar a batalha mesmo Geralmente os MCs vão pra rimar Porque é um objetivo, uma meta Ou vão só pra pegar hype, sei lá, eu vai saber Mas hoje nós separamos pra vocês as rimas Que a plateia foram a loucura E a plateia é uma das coisas mais importantes da batalha Se não for a mais importante Na minha visão, arrisco dizer, né? Por isso que quando tem panela desanima pra caramba Mas calma que a gente já tá mudando de assunto Então vamos falar do vídeo de hoje Se você quiser receber um salve também Deixe seu nome aqui no comentário E vê esse vídeo até o final Pra ver se você gosta do nosso salve E é só isso mesmo Poucas ideias A plateia chega junto, a rima é de qualidade Isso aí eu digo Já vamos acessando a nossa lista dos salves aqui Pra você que acompanha o canal O bagulho é louco, né? Como sempre Porque a plateia faz bem pra batalha Mas o MC também tem que se portar Mesmo que ele incene E é explicando isso e mandando um salve Que o primeiro da lista vai ser o Patrick Benny Arigato, arigato Tamo junto na missão Logo depois o salve é pro Ataka Que é do Japão O maluco é do Japão E tá ligado no nosso dom Por isso que depois dele o salve é pro Maicon Então obrigado aí Quebrada, sayonara na jornada Que a gente fala é TH pro Japão Do Rimas Elaborar É nóis Até o próximo vídeo